Como saber se a Covid é pela variante Ômicron ou por outra variante do coronavírus? Pois é, agora esses termos estão ficando cada vez mais claros e todo dia a gente ouve falar de vírus, de coronavírus, de variante, de cepas. Tudo isso são termos que a gente está hoje no nosso dia a dia comentando. E uma dúvida que algumas pessoas têm é, como é que dá pra saber? Pelos sintomas é muito difícil, porque os sintomas são semelhantes até a própria gripe. Os sintomas da infecção pelo coronavírus, a gente tinha um quadro que chamava a atenção da ausência de olfato e da ausência de paladar, mas nessa variante Ômicron isso não propondera. O que tem preponderado são as inflamações de garganta, dores pelo corpo, já mudou um pouquinho as principais características clínicas. Mas de todo jeito, não é com característica clínica que a gente sabe as variantes de um agente infeccioso. Então pra eu saber se a infecção que eu estou tendo, se a Covid-19 que eu estou tendo é pela variante Ômicron, pela variante Delta ou pela variante Gama, que foi a primeira que a gente teve, a primeira que se alastrou pelo mundo, deve ser feito um estudo laboratorial de sequenciamento genético. É só através do sequenciamento que a gente consegue saber. Então é muito provável que a variante Ômicron já tenha chegado no Brasil há algum tempo. Eu estou gravando o vídeo aqui no início de 2022, em janeiro, na primeira semana de janeiro. É muito provável que a gente já tenha a variante Ômicron há 15 ou 30 dias atrás. Mas como é que você sabe, faz os testes laboratoriais para diagnóstico de Covid, detecta material genético do vírus? Beleza! Mas pelo teste de diagnóstico, não é possível saber qual é a variante. Pra saber qual é a variante, eu preciso fazer um teste específico que sequencia os principais genes do coronavírus e pelo sequenciamento genético é que eu consigo determinar se a variante que está causando aquela Covid-19 é a variante Delta, se é a variante Gama ou se é a Ômicron ou até outras variantes que existem aí. Entenda, uma coisa é o teste para diagnóstico, outra coisa é o teste para identificar qual é a variante do vírus que está causando aquela doença. Os dois são úteis, só que para motivos diferentes. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo!